As coisas continuam acontecendo, e eu venho aqui mais uma vez fazer um comentário sobre mais uma notícia triste que a gente soube. O fato aconteceu antes de ontem, e eu estou trazendo para vocês essa notícia porque eu achei importante a gente conversar sobre isso. Confesso para vocês que antes eu falava mais sobre isso, mas eu tenho percebido que boa parte de vocês me parece não estar muito interessado nesse assunto, apesar de ser um assunto de extrema importância. Antes de ontem, nós perdemos mais um colega nosso, Paulo Henrique, de 30 anos, dois anos de aplicativo. Ele estava trabalhando pelo InDrive, aceitou uma última corrida com um preço bom, uma corrida vantajosa, uma corrida de R$ 110,00 que ele admirou. Ele falou, em meia hora vou ganhar R$ 110,00. Me parece boa. E foi fazer a corrida com dois homens, sentido Caieiras, região de Perus ali, e infelizmente não voltou para casa. Ele chegou a falar com a esposa dele, tem dois anos de casado, chegou a conversar com a esposa dele, olha, estou com uma corrida aqui, e essa me parece boa. Ela é bem vantajosa. Então, é uma corrida rápida, vou fazer e já volto. Certo é que ele foi encontrado já sem vida dentro de uma caçamba. Ele ficou desaparecido, acho que esse fato aconteceu na segunda-feira, na verdade, ele ficou desaparecido, aí ontem encontraram ele, acho que antes de ontem, encontraram ele sem vida. Foi visto aí, pelas câmeras, dois suspeitos. A polícia já sabe quem é, acho que é uma delegada que está no caso, e já está adotando aí as providências devidas. Ele, me parece que ele era cabeleireiro, tinha ali os parentes dele que trabalhavam também como cabeleireiro, mas ele preferiu ficar aí nas plataformas, porque tinha mais tempo livre, podia trabalhar quando quisesse, e acabou aí perdendo a sua vida. Paulo Henrique. Essa é a história. Bem, a corrida foi pelo InDrive. Eu conversei com o pessoal do InDrive, vocês viram, eu tive a oportunidade de estar com eles, e assim como todas as plataformas, eles têm aí o seu seguro, e também o acompanhamento que pode ser feito através de um psicólogo, para os parentes. Agora, ficou desse jeito aí, que a plataforma, se o delegado pedir, se ela, acho que é uma delegada, se ela achar que é importante, e eu tenho certeza que é importante, fazer esse acompanhamento psicológico, através do InDrive, que é o que eles custeiam, que é o que eles ajudam, com relação a velório, essas coisas, assim como outras plataformas não têm. Vai ter o seguro, obviamente, que vai ter que juntar toda a papelada, para que a viúva aí, receba então, o seguro devido. A corrida, ela, era uma corrida que, aquele passageiro, não sabemos se é o mesmo, ou se é um celular que foi furtado, mas era um passageiro que tinha, parece que 160 corridas, e nota boa. Então, é por isso que eu venho trazer aqui para você, gente. É por isso que eu, eu me vi na obrigação, de conversar com vocês um pouco mais. É, eu sempre escuto vocês falando que, e isso é uma verdade, que é a gente que faz a nossa segurança. as plataformas, as plataformas estão colocando aí, ferramentas, a nossa disposição, a Uber 99, o Windrive, tem ferramentas à nossa disposição, para saber se aquela corrida, ela vai oferecer, é, alguma segurança ou não. Mas o certo é, que nós temos que fazer a nossa segurança, e a gente sabe, que às vezes falha. a nossa segurança, ela também falha. Vocês veem, última corrida, sempre falei para vocês, última corrida, primeiro sinal de alerta, cuidado. Não sei, mas tem isso. Não é porque é a última corrida, que vai acontecer, porque pode acontecer em qualquer, qualquer uma, mas ele falou aqui, ó, essa é a última corrida, que eu vou fazer, e depois eu vou para casa. Teria conversado com a esposa dele. Então, cuidado gente, é assim, é chover no molhado, falar para vocês, tomar cuidado. Mas eu acho que vocês tem que ser, vou chamar isso de um pré-conceito, analisar, olhar, ver, dois homens, era meia noite, acho a corrida, era tarde da noite. Eu trabalho à noite, a maioria, a maioria do meu tempo, até a Uber noticiou, que a maioria do meu tempo, é tudo à noite, porque eu fujo do trânsito, e fujo do calor. Então, eu prefiro trabalhar à noite, que é mais livre, é mais tranquilo, é mais sossegado. Porém, influencia bastante na segurança. E a gente tem que fazer análises. Corrida vantajosa. Cuidado. Corrida que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, as corridas, elas estão, nível baixo, ou nível normal. se for uma corrida vantajosa, e não está naquele período, período de, dinâmico na Uber, dinâmico na 99, você não está vendo nada acontecendo, não está chovendo, não tem evento, não está acontecendo nada, mas a corrida aparece com valor alto. Tem que abrir os olhos. dois homens. Tem que abrir os olhos. Região que está indo, me parece que essa região de Caieiras, Perus, aí, não sei, eu não conheço muito bem. Sei onde é, mas não conheço muito bem, me parece que é uma região que é preocupante. Então, eu me vi, assim, na obrigação de conversar com vocês, para trazer um alerta, para lembrar, olha, vamos ficar ligeiro, porque não é todo mundo que está sabendo desse caso. Paulo Henrique aí, não está mais entre nós, de certa forma, ainda está ajudando a gente a conversar sobre isso, falar sobre esse assunto, e, inclusive, foi um jeito terrível aí, que ele partiu daqui. Então, gente, vocês prometam para mim, que vocês vão ficar ligeiro? Prometam para mim, que você vai aceitar a corrida, e depois você vai chegar, e vai fazer uma análise? Ou então, você já nem vai aceitar? Corrida muito boa, vantajosa? Não está acontecendo nada na cidade. Ah, mas o passageiro, ele não sabe, ele colocou esse valor, mas ele não sabe, que é assim que funciona, tá? Esse passageiro aí, será? Será, gente? Esse pré-julgamento, é o problema. Então, eu quero trazer para vocês aqui, um alerta, porque, o que aconteceu com esse colega nosso, a gente não quer que aconteça, jamais. com qualquer tipo de ser vivo, a gente não quer que aconteça nada. E eu estou aqui para ajudar vocês, conversar com vocês, dar ajuda e apoio a vocês, mas tem que ser antes de acontecer. Eu não quero dar apoio, depois que aconteceu, eu quero dar apoio antes. Apagou aqui. Eu não quero dar ajuda antes, eu quero dar apoio antes. Agora, para que você que está trabalhando, pense, dez vezes, antes de colocar alguém dentro do seu carro. E não é só, quem está dentro do seu carro, é toda a sua volta. aonde você for, olha bem, você tem toda a amplitude, para você ficar olhando, e analisar, e sai fora, antes das coisas acontecerem. Quando você estiver chegando com o passageiro, quando você estiver levando o passageiro, ou quando você for buscar um passageiro, faça as suas análises. É uma pena. se de repente alguém conhece, ou a viúva quiser entrar em contato com a gente, eu deixo aqui na descrição, para que a gente possa ajudar de alguma forma, com uma numeração de telefone, de piques, alguma coisa, para a gente ajudar a viúva, mas tem que ser correto. Então, alguma associação que está acompanhando aí, se quiser passar para a gente, eu vou deixar aqui na descrição, e a gente vai conseguir ajudar de alguma forma, até que a viúva consiga, através do InDrive, obter aí o seu seguro. Infelizmente, mais um caso, não é só esse. Eu abro o Instagram, e tem outros casos também, eu estou dando esse aqui como exemplo, mas, pelo amor de Deus, que situação terrível, eu vim falar com vocês aqui sobre isso. Trabalhar com o motorista de aplicativo, não é fácil, é delicado, tem que saber muito bem, só cabe aos ligeiros, e rápidos, e espertos. Então, meu amigo, se liga, tá? Fica ligeiro, fica esperto, porque, para que você minimize, os seus riscos. Eu agradeço já, porque, eu já ajudei pessoas, que inclusive vieram falar comigo, Samuel, devido a uma situação que aconteceu, você veio, falou, eu me livrei. Eu agradeço muito a você. Então, eu agradeço a vocês também, por estar me acompanhando, estar me assistindo, e, e agora, diante de uma situação dessa, a gente espera que, que, a justiça seja feita, da melhor maneira possível, e que, tire de circulação, esses indivíduos aí, porque, realmente, é uma situação terrível. Você vê, plataforma, é, não tem apoio, não tem apoio. Uber, 99, em drive, não tem apoio. Aquele apoio, pronto. Vamos ver lá, vamos mandar uma equipe lá, para apoiar. Vamos estar junto. Tem que ter esse apoio. Mas, não, agora fica por conta do seguro, fica por conta lá, da delegada, eu acho que é a delegada, que vai cuidar da situação, vão dar um apoio, é, mas, aquele, aquele apoio, na hora, no momento, né, e esse não tem. Ah, o em drive, o pessoal lá me relatou, que já passou todos os dados possíveis, para a delegada, no mesmo momento, então, a delegada, já está de posse de tudo, e já sabe aí, é, de quem é a conta, sabe tudo, porque o em drive, já passou rapidamente, é, então, esperar que a justiça, seja feita, e lógico, a gente traz tudo, para vocês aqui, em primeira mão, assim que eu souber, mais coisas. Um abraço pessoal, fiquem ligeiros, fiquem espertos.